Música Olá, bem vindos ao meu canal Hoje venho mostrar-vos como é que eu faço o meu delineado perfeito e como é que eu aplico as pestanas falsas Muita gente me pergunta qual é o meu segredo para o meu delineado perfeito Não há nenhum segredo, vocês vão ver como é que eu faço Só sou bastante perfeccionista e demoro o meu tempo a fazê-lo Em relação às pestanas falsas, eu tenho postado fotos com elas e muita gente me pergunta como é que eu aplico que tem dificuldade em usar estas pestanas por isso eu vim dar as minhas dicas e espero que vos ajudem Estas pestanas são as da Primark, eu estou obcecada por elas custaram um ano e meio, foi super barato e são super leves, além disso dá para qualquer tipo de maquilhagem seja a mais simples, a mais glam A maior parte das minhas maquilhagens eu faço sem usar pestanas para vocês verem que dá para fazer um look sem pestanas falsas E se querem saber como é que eu faço o meu delineado e como é que eu aplico as pestanas falsas continuem a assistir Ok, eu vou usar o Ultra Fine Ink Eyeliner da Catrice Ele é o meu favorito, eu nem tenho usado o outro Ele é um delineador líquido, o pincel que traz é ótimo, é super fino o que é perfeito para qualquer tipo de delineado seja fino, seja grosso, o que vocês quiserem fazer ele dá para fazer isso Eu pessoalmente gosto de delineado super fino e de gatinho por isso é o que vamos fazer hoje A primeira coisa que eu faço é fazer um triângulo no canto externo pequenino só para não levar o risco muito longe Nada de especial Agora eu vou fazer um delineado normal, fininho vou fazendo risquinhos eu estou a falar agora para não mexer a cara depois e não estragar nada mas eu vou fazer fininho, corrente à raiz das pestanas Vou apanhar a mão na cara normalmente para mim é mais fácil E aqui na frente eu gosto de virar o pincel e fazer com a ponta porque se vocês fizerem com o pincel de lado vai tirar muito produto e aqui na frente vai ficar muito grosso por isso eu gosto de fazer assim E agora vou largando a delineada até ficar ao meu gosto Chegando ao canto externo é só conectar com o triângulo que fizemos ou eu fiz o que eu não gosto é que ele puxa as pestanas e às vezes surge Não sei se acontecer, usei um cotonete E a asa aqui em baixo ou o triângulo, como vocês quiserem chamar tem de estar a bater no canto externo no cantinho do olho e o bico tem de estar apontado para o fim da sobrancelha Eu faço um triângulo normal E depois faço a ponta um bocadinho mais fininha Faço só isto E agora façam ao vosso gosto Eu demoro bastante nesta parte na parte de fazer o delineado Eu sou super perfeccionista e gosto que ele fique perfeito Mas levem o vosso tempo demorem o tempo que precisarem e façam ao vosso gosto Quando eu uso pestanas falsas eu faço um delineado um pouquinho mais grosso nada de especial mas só para não desaparecer com tanta pestana E também faço sempre o delineado só para não se ver que eu tenho pestanas falsas Este delineador é dos meus favoritos porque se vocês se enganarem dá para tirar logo não fica qualquer resíduo não fica marca e não estraga muito a maquilhagem por isso ele é ótimo Eu já tive delineadores também na Catrice que era um pouquinho difícil tirar caso vocês se enganassem mas este nada disso E o triângulo não é necessário eu gosto de fazer só para ter uma guia digamos se vocês quiserem que o vosso olho pareça maior levem o risco um pouquinho mais abaixo e vai dar a impressão que o olho é maior tentem fazer o delineado mais parecido um com o outro se ficaram muito grosso não tentem engrossar o outro basta tirar e fazer tudo outra vez mais vale do que ficarem com os olhos horríveis se vocês me entendem ok, o delineado está pronto eu não acordei um dia e desenhei o delineado perfeito não tudo leva prática principalmente na maquilhagem só praticando é que vão chegar à perfeição por isso não esperem que basta desenhar e o delineado fique perfeito tem de praticar e só uma coisa à parte digam-me se vocês estão a gostar da câmera mais aproximada e mais focada principalmente para maquilhagens ou assim se vocês estão a conseguir ver bem e melhor digam-me que eu passo a usar esta coisa em vez da outra hoje vou usar as pestanas falsas da Primark elas custaram 1,5€ o que é ótimo traz a colinha e eu gosto bastante da cola também provavelmente é a quinta vez que eu vou usá-las e elas ainda estão perfeitas não estão estragadas nem nada também é porque eu tenho muito cuidado com elas ao limpar eu tento não mexer muito nas pestanas e não aplico o rímel no fim mas já vamos a isso a primeira coisa que eu faço antes de mexer com as pestanas falsas é aplicar uma camada de rímel eu vou usar o Rimmel Lash Accelerator e peço desculpa pela embalagem mas o que é que se pode fazer? na especial só uma camada eu nem vou enrolar as pestanas nem nada porque elas depois vão ficar disfarçadas porque eu tenho as pestanas tão pequenininhas e já que estou com o rímel na mão vou aplicar nas pestanas inferiores quando eu sei que vou aplicar pestanas falsas eu faço o resto da minha maquilhagem passo o rímel depois passo blush, batom, etc só para que o rímel seque bem e não interfira com as pestanas para quem não sabe é a primeira vez que está a mexer com pestanas falsas elas vêm nestas embalagens e o adesivo vem atrás o adesivo, o colo, como quiserem chamar e este é o olho esquerdo este é o olho direito tentem não misturar e eu às vezes até me esqueço qual é até tenho de ver e voltar a pôr mas este é o esquerdo e este é o direito e para quem tem o olho pequeno provavelmente estas pestanas não vão dar assim diretamente o que têm a fazer é pegar numa pestana e na parte externa lembrem-se, na parte externa cortam um bocadinho nada especial põem a vossa medida nunca cortem pela parte interna obviamente a parte interna é a parte mais pequena das pestanas por isso se cortarem a parte mais pequena vai ficar estranho porque depois vai ficar enorme aqui à frente e não fica nada natural ao tirar também tenham cuidado não puxem muito porque podem estragar a pestana aqui e uma coisa que eu gosto de fazer quando as tiro da caixa é mexer um pouquinho com elas só para elas ficarem um pouquinho mais maniáveis se bem que elas são super leves mas mesmo assim gosto de mexer um pouquinho com elas só para elas não ficarem com esta forma vocês pegam na vossa pestana eu vou fazer o olho direito primeiro e ponho uma fina camada de cola fina mesmo eu no cantinho interno gosto de pôr um pouquinho mais porque no canto interno está sempre com lágrimas e isso e não cola tanto ok depois vamos esperar uns 15-20 segundos porque se vocês esperarem a cola vai ficar um pouquinho mais pegajosa e vai colar mal a gente ponha no olho se vocês puserem diretamente depois aplicarem a cola ela vai sair do sítio não vai secar logo vai mexer com o vosso delineado por isso esperem uns 15-20 segundos se vocês não conseguirem aplicar as pestanas diretamente com os dedos não se preocupem peguem numa pinça prendam nas pestanas com cuidado para não cortarem nada e ponham diretamente no olho eu gosto de usar os dedos eu sempre me habituei com os dedos por isso vou usar os dedos e vamos colar as pestanas começando pelo meio vamos ao meio do nosso olho bem rente à raiz das pestanas e cola como veem ela colou logo não se mexeu do sítio está colada as pontas estão soltas porque ela estava mais pegajosa se ela tivesse sido diretamente como eu disse ela estava fora do sítio depois pegam no canto externo ou na parte externa e colam e vou usar a pinça para vocês verem mais rente que conseguirem depois eu gosto de empurrá-las só para ter a certeza que elas estão no sítio depois o que eu gosto de fazer para disfarçar as minhas pestanas naturais é apertando umas contra as outras isto garanto que vai disfarçar eu não gosto de usar rímel porque agora depois de acabar muita gente faz isso porque eu acho que vai encurtar a vida das vossas pestanas vai estragar vai sujar por isso eu acho que não vale a pena e eu não sei se vocês conseguem ver mas às vezes as pestanas estragam o vosso delineado por causa da cola a aplicar ou assim o que vocês têm a fazer é retocar o vosso delineado normalmente eu acho que são ótimas pestanas para quem está a começar agora com este mundo das pestanas falsas porque elas são super baratas e são fáceis de aplicar são leves por isso é uma boa opção eu só passo delineado se estragar o delineado porque se não eu normalmente não tento esconder esta parte se vocês virem que a cola não seca bem ou qualquer coisa passem de delineado por cima que ela vai ficar mais escondida mas esta fica totalmente transparente ou preta ou nem sei e não se nota nada mas se vocês quiserem passem de delineado para esconder mais esta parte e já está e acho que não tenho mais nada a dizer espero que estas dicas vos ajudem lembrem-se o delineado a prática leva à perfeição e as pestanas falsas se vocês não conseguirem aplicar em com o dedo apliquem com a pinça e esperem uns 15 segundos que vai-vos ajudar eu garanto muito obrigada por assistirem espero que tenham gostado do vídeo até ao próximo tchau tchau